Vamos receber a parede Vamos receber a parede Eu não sou um homem de guerra E não pense que por isso, eu vou andar carregando Lembrem que todo o forte, me daria o ensinar o amar E eu lembre-se de chão 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 Comando as bocas que eu tiro um alimento e dança papá Traia a traga de salamento e assim que empiece a amarrar